Mas é impossível não amar a esteja em Brasileira. Opa, peguei! Você aí, seu bosta! Suba esta ponte agora! Não, nunca! Você instalou fome! Os demônios de Ares querem invadir este palácio! Não posso fazer isso, não posso! Babaca! Seu bosta! Caraca, que grosso! Não sei aí, seu bosta! Repete não, repete não, repete não! Droga, vou poder repetir, droga! Sorry! Não, nunca! Você está louco, homem? Você está louco, homem? Os demônios de Ares querem invadir este palácio! Desculpa! Não posso fazer isso, não posso! Babaca! Não posso fazer isso! Não posso fazer isso! Não posso fazer isso!